Aqui tem fogo Tem fogo do céu Ele está dando vida A ossos secos Vai levantar do vale E vai se erguer Como uma tocha Recebe vida de novo Em nome do Senhor Sobrenatural É grande o que ele vai fazer neste congresso Quem veio receber vai levar Você não vai voltar pra casa Da forma que chegou Ele te trouxe E vai mudar a tua história aqui Vai mudar Vai mudar Aconteceu Aconteceu Um grande reboliço ali Aconteceu Eu não acreditava Mas aconteceu Eu não sei explicar Só sei que aconteceu 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 Quando eu profetizava Assim aconteceu O sobrenatural O incompreensível O que era totalmente impossível É o impossível O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Olha Veio sobre mim a mão do Senhor E me levou E me levou em espírito E me colocou No meio de um vale De ossos secos Secos Seguíssimos E disse-me Filho do homem Poderão reviver Estes ossos Ah Eu disse Senhor Tu sabes Só tu sabes E ele me disse Profetiza sobre estes ossos E disse-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Estes ossos Eis que farei Entrar em vós O meu espírito E vivereis E sabereis Que eu sou O Senhor Então profetizei Como ele Me deu a Bem Olha E ouvi o reboliço E ouvi o ruído Meu Deus Como pode Cada osso se juntar Cada osso se encaixar Enquanto o vento chocava Tudo se organizava Foi aparecendo o negro Foi aparecendo a carne Em seguida veio a pele E o corpo se formava E o corpo se formava Porém Faltava vida Mas quem da vida Me deixava E ele me disse Profetiza o espírito Profetiza o filho do homem E diz ao espírito A xinguei do Senhor Jeová Vem dos quatro ventos Ó espírito E a sobra Sobre estes mortos Para que vivam Olha E profetizei Ele não andou Como ele Me deu ordem E entrou neles o espírito Entrou neles o espírito E se puseram De pé E levantou-se ali Meu Deus Um tão grande exército E eu pude ver De perto Quão grande é o meu Senhor Olha Este é o Deus que eu conheço Que dá vida ao sucesso Fazer por lixo na terra Ele é o mesmo Não mudou Quando o homem Diz não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se um vale de ossos secos Pode voltar a ouvir A voz do profeta E ainda pode levantar dali O que é impossível, irmão Deus é Deus Recebe aí O milagre Agora Ele está Ele está Fazendo Reboliz Lá 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 Aleluia Este é o Deus que eu conheço Que dá vida Que dá vida Que dá vida Que dá vida Ele dá vida Ele dá vida Ele restaura Ele transforma Ele ressuscita Ele regenera Ele modifica Ele purifica Ele santifica Ele muda Ele muda a história Ele é Deus 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 E saia daqui Eu e saia daqui Dizendo Ele é Deus Ele é Deus Tchau, tchau.